Adoro gente educada. Eu gosto. Eu acho assim, que é educação acima de tudo. Até quando foi pra roubar, né? Pois é. Este bandido, chefa, foi a uma sorveteria que ele já sabia que era um lugar em potencial para o crime. E que o sorvete ele não resistia. Não, maravilhoso. Lá em Itacoarituba, aqui no interior de São Paulo. É. Aí, mas só que antes do assalto ele tava com probleminha. Pipizinho tava com vontade de fazer, sabe? Michiquinha cheia, sabe? Aquela coisa. E às vezes não dá pra esperar. Tem homem que sabe que, né? Tem hora que quando vem... Ainda mais que tá tenso, que sabe o que é fazer logo depois do pipizinho. Então ele entra, pede pra usar o banheiro. E ele vai usar o banheiro. Dá descarga, inclusive. É. Veja o rapaz, o que ele faz na saída do banheiro, olha. Maravilhoso. Muito simpático, né? Entrou ali a sorveteria? Usou o banheiro? Claro, com licença. Olha aqui do carro. Generosas, né? Obrigada. Então eu vou sair. Só vou ter no copo. Falou enrolado. É um assalto, tá? Passa só o dinheiro. Ele não tomou a sair? Não tomou, chefe. Tomou o chá do pira. É cada uma brasileira. Desculpa, desculpa. Imagina, a menina. Imagina, eu falei a mesma coisa. Na atual conjuntura, o cara é bem educado. Ele é ladrão. É. Mas é educado. Você vê que é um ladrão bem criado, né? Bem educado. Ladrão de família, né? Desculpa. Imagina. Imagina, né? Nessas horas, você está com o ladrão, o ladrão pede desculpa. Você fala, imagina, volta sempre. Eu não sei. Não, volta sempre você não vai falar, mas o cara foi bem educado. Foi educado. Aí, chefe, ele não foi localizado, tá? Lá pela polícia da cidade. As meninas ficaram assustadas, mas acharam ele muito educado. Ficou sem o açaí. Diz que é muito bom o açaí. Olha, entre essa espécie de bandido e as outras... E as outras fazem terrorismo, aponta a arma, põe na tua cabeça, deita no chão, faz roleta russa. Mas pronto. Eu fico com esse bandido aí, que pelo menos esse é educado. Levou 250 reais que ele levou. Você vê que com a fase a gente está, né? A gente já está até escolhendo. Já que é básico, como a gente sabe que vai ser uma hora, tem um educado. Pelo menos a gente escolheu educado, né? Não, porque você só tem o dano material, você não tem o dano psicológico, você não tem trauma. É muito mais simples, né? Eu acho. É bizarro, mas é isso. É.